Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ligação de motores trifásicos em rede monofásica. A maioria das oficinas são garagenzinhas onde a gente faz as coisas que gosta, usa as ferramentas e não tem rede monofásica. E é mais fácil a gente conseguir motores trifásicos. Eu mesmo quando era rato de ferro velho, achava muito motor trifásico no ferro velho. O dono até me explicou que o motor monofásico o pessoal rouba muito. Motor trifásico ninguém quer, por isso tem muito motor trifásico aí. Eu nem gosto de comprar motor monofásico que o pessoal acaba roubando. E o motor trifásico, por isso, além de ser mais fácil de encontrar, ele é mais barato. Porque ele tem menos peça do que o motor monofásico. Motor monofásico de mesma potência do que um trifásico, ele tem capacitor, tem relé de partida, tem bobina de partida, tem um monte de coisas para fazer ele rodar e que o motor trifásico não precisa. Então o pessoal aí na internet posta muito vídeo mostrando uma forma de ligar o motor monofásico na rede trifásica, que é com isso aqui, usando capacitores. Funciona, ele roda. Mas eu vou mostrar porque que não é o jeito ideal de fazer essas ligações. Porque você perde um terço da potência do motor. Toda vez que você vai fazer uma ligação dessa, você vai perder um terço da potência. E se você já está com o motor no limite do que você precisa de potência, não adianta ligar ele na rede monofásica, que ele não vai funcionar direito. O ideal é você usar essa peça aqui. Nem todo mundo conhece isso daqui. Isso daqui é um inversor de frequência. O inversor de frequência é uma peça eletrônica, um componente muito interessante, próprio para ligar motores trifásicos, em rede monofásica. Então eu vou mostrar como é que funciona esse inversor. Ele não é muito barato, mas já foi muito mais caro. Um inversor desse para um motor de 2 HP, você acha no AliExpress por R$ 400. É metade do preço do motor. Então está valendo a pena. Isso porque ele facilita muito a ligação e melhora muito o uso. Você vai perceber que para determinado tipo de máquina, isso aqui é fundamental. Mesmo que você tenha rede trifásica, você vai querer usar um negócio desse para poder controlar a velocidade do motor, sem perder torque. Então vamos dar uma olhada aí na ligação do motor em rede monofásica com o capacitor e como é que funciona esse negócio aqui. E vamos tirar a conclusão. O que é melhor? A ligação do motor é assim. Todo motor trifásico tem três grupos de bobina, essas três pontas numeradas de 1 a 6. Para você ligar o motor monofásico na rede, você só vai poder ligar em rede de 220. Pode ser duas fases de 127 ou direto 220. Mas a ligação do motor tem que ser para 220, não pode ser para 380. Então você tem que fazer aquela ligação do pino 1 com 6, do 3 com 4, do 5 com 2. Então você pega, aí você sai três pontas. Você ligou 2 a 2, sai três pontas. Duas pontas, você vai ligar na rede de 220. E de uma das pontas, ou essa, ou essa, você vai ligar um capacitor para a terceira fase. Esse capacitor, existe um cálculo para ele. Normalmente se usa aí perto de 30 microfarads para cada HP. Só que, dependendo da potência dele, eu tentei ligar o meu D2CV com esse capacitor, não deu partida. Porque aí você precisa de um outro capacitor de partida, em paralelo com esse daqui. Só que é um capacitor que você só vai colocar enquanto ele estiver dando partida. Então, você vai botar o capacitor aqui e vai botar uma chave. Essa chave vai ligar e desligar só para dar a partida. É um capacitor eletrolítico. Eu vou mostrar como é que é na prática. Vou dar a partida no meu motor ali com ele. O cálculo do capacitor é com essa fórmula aqui. Primeiro você tem que ver a corrente do motor. Tem escrito lá quantos amperes ele é. A voltagem é 220. Então, você divide a voltagem pela corrente, você vai ter resistência. Que, na verdade, é uma reatância indutiva. Aí o capacitor, o cálculo dele é esse. É o inverso de 2 vezes π, ou seja, 6,28. Vezes a frequência, vezes 60. Vezes essa reatância aqui. 1 dividido por isso aqui. Aí você vai ter um número aqui cheio de zero. Que é só você dividir por um milhão que você tem quantidade de microfarad que tem. Esse é o jeito de ligar. Eu vou ligar o meu motor ali e vamos ver como é que funciona. Vamos, então, ligar o motor na rede monofásica. Pelo que está descrito aqui, a gente faz as uniões ali do 1 com 6, do 2 com 4, do 3 com 5. E aí a gente já tem os três grupos aqui. Um grupo vai direto na rede. Aqui está a rede. Então, um grupo está indo direto na rede. O outro grupo também vai na rede. Só que, que é essa perna daqui. Só que dela sai um capacitor de 60 microfarads para o terceiro grupo. Então, aqui, ó, o capacitor é essa ponta vermelha aqui e essa outra ponta vermelha aqui. Então, ó, uma perna do capacitor está ligando aqui no terceiro grupo. E a outra perna está ligando aqui no segundo grupo. Então, o capacitor está aqui, em paralelo com esses dois grupos. 60 microfarads. E um está direto. Se a gente ligar isso aqui, só, no motor pequeno, ele parte. Só que no motor dessa potência, com esse peso, ele não parte. Para partir, a gente precisa colocar um outro capacitor em paralelo com esses capacitores aqui. Que é um capacitor eletrolítico. Esse daqui. Eu estou usando 175 microfarads. Então, só que esse capacitor, ele não fica ligado direto. Ele só vai dar partida e aí eu vou desligar. Então, deixa eu ligar e dar a partida aí. Quando ligar, ele não vai partir. Só quando eu encostar o capacitor. Ele está consumindo 570 watts, 2,8 amperes, mais ou menos. Fator de potência, 94%. Roda, roda bem. Como deu para ver, o motor ficou ali perto de 500 e poucos watts de consumo. E rodou. Rodou bem. Mas, eu tenho que dizer que ele, uma das, dos grupos de bobina, que é o grupo de bobina, que está com o capacitor, não está sendo alimentado. Propriamente dito. Ou seja, ele funciona com 2 terços da potência. Um motor de 2 HP vai ter mais ou menos 1.3 HP. Então, essa máquina aqui exige 2 HP, porque a lixa prende muito. Quando você encosta um ferro aqui, ela prende muito. Esse tipo de ligação não me serve nessa situação. Eu teria que usar um motor de 3 CV para poder ligar assim. Agora, vamos ligar ele nesse equipamento aqui, no inversor de fase. Com o inversor de fase, a gente vai ver algumas vantagens. Vamos fazer essa ligação. Ele, para ligar, é assim. Ele só pode ser ligado em 220 volts. Então, ele tem aqui, ó, duas pernas para você ligar fase e neutro. Pode ser fase e neutro, fase e fase, desde que seja 220. Você vai ligar, então, 220 nessas duas aqui. Ou seja, você não tem mais necessidade de ter três fases. E aí, a saída dele são essas três aqui. Ou seja, você tem três pontas aqui que vai sair 380 trifásico. O motor tem que estar fechado para 380, ou seja, é aquela ligação onde você bota 4, 5, 6, tudo junto. E as três fases entram aqui em 1, 2 e 3 ali do motor. Então, eu vou ligar isso aí. Bom, agora vamos para o jeito certo de ligar um motor trifásico numa rede monofásica. Antes, eu tive que fazer a ligação aqui do motor, voltar ele para 380. O consumo do motor em 380 é 3,24 amperes. A diferença desse aparelho aqui, para você ligar direto na rede, é o seguinte. Esse aparelho, ele é um aparelho que não controla a potência. Ele entrega sempre a mesma voltagem. Ele controla a frequência. Então, você, como um motor trifásico não tem partida, você roda ele quase como um motor de passo. Cada frequência que você colocar aqui, o motor vai respeitar. Então, vamos começar aqui do zero. Vamos ligar ele. Está energizado já. Vou apertar aqui o ligar. Nota que o barulho do ventilador aqui já ligou, mas o motor não roda. Ó. Para quem trabalha com lixadeira, madeira, por exemplo, você não pode rodar muito rápido. Senão, você queima madeira. E o consumo é baseado na rotação. Ó. Por enquanto, eu tenho 0,78 amperes. O consumo em watt vai ficar um pouco prejudicado a medida, porque o fator de potência agora está zoneado. Então, essa potência aqui, ela não vai ser muito real, não. 60 ré. Agora ele já está com a amperagem bem mais alta Ainda não está com os 3 amperes Isso aqui é a rotação máxima do motor ligado Numa rede comum Só que eu consigo chegar aqui A 65 Hz O motor roda mais rápido Do que rodaria ligado direto no 220 Ele agora deve estar Ao invés de estar com 3.480 rotações Ele deve estar com mais ou menos 3.760 rotações Na hora de desligar Olha só Na hora de desligar Ele desliga em rampa Então ele não dá aquele tranco de desligar E a mesma coisa é ligar Se eu ligar ele aqui agora Com... Vou botar 60 para não forçar muito Se eu ligar ele aqui Nota como é que ele liga Ele liga em rampa também E por último Eu nem esquentei qual era a ligação aqui de fase Qual era o pino 1, pino 2 Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte Você nota que a lixa está rodando aqui O motor está rodando no sentido horário Mas eu posso fazer o seguinte Botar ele para rodar E reverter a rotação Ele zera E roda para o outro lado Agora está rodando no sentido oposto Então se eu pegar aqui E reverter Ele zera o motor E roda para o outro lado Esse é o jeito certo De se ligar motor trifásico Em rede monofásica Aí vão falar Poxa Alexandre Mas tem que comprar um aparelho caro desse Caro nem tanto Ele atualmente está a metade do preço do motor Mais ou menos uns 400 reais No AliExpress E sinceramente Para a versatilidade que ele dá Para o motor trifásico Eu acho que é um investimento muito legal Para você ter em uma oficina Os motores monofásicos Não podem ser ligados nesse equipamento Então eles acabam sendo motores Bem mais restringidos O uso é um pouco mais restrito Esse aqui não É um motor que você consegue Fazer várias coisas Fora a programação Que você pode fazer com isso daqui Que nem vale a pena comentar aqui nesse vídeo Mas você tem muita coisa Que você pode fazer aqui Eu só uso essas máquinas com isso aqui Olha Eu já tenho um aqui instalado Esse aqui de baixo Eu botei o painel aqui em cima Que eu ligo ele Desligo Mexo na rotação da máquina É muito melhor Então esse papo de botar capacitora em motor Serve para didática Para você ver que o negócio funciona Mas na hora de usar Recomendo inversor de frequência Se você gostou Por favor ajuda aí o canal E até o próximo vídeo Um abração aí para todo mundo Fiquem com Deus